Olá, seja bem-vindos ao canal Engenheiro de Plantão. Professor Alexandre Neves fazendo mais uma vídeo resolução da disciplina de mecânica geral, onde nós vamos trabalhar o equilíbrio do ponto material. Então aqui nós temos um problema onde a placa de reforço representada na figura está sujeita às forças referentes a essas quatro barras. Determine a força na barra B e a orientação θ para manter o equilíbrio. Todas essas forças são concorrentes no ponto O. Então se todas as forças são concorrentes no ponto O, nós já sabemos que esse aí vai ser o ponto que nós vamos ter que trabalhar para poder equilibrar. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir primeiro aqui um pequeno diagrama com as forças extraídas desse desenho. Então aqui eu tenho lá X, Y, vou desenhar essa força de 8 aqui, kN, ela está na horizontal, ela vai pertencer ao eixo X, nem precisa decompor essa força. Aí eu tenho uma força T aqui, que ela forma um ângulo θ, que é exatamente o valor dessa força e do ângulo que nós queremos determinar. Nós temos essa força de 12, que está aqui no eixo Y, apontando para cima. Também não vou precisar decompor essa força. E tem essa força de 5 kN aqui, que ela está apontando nesse quadrante para baixo, com um ângulo de 45 graus. Observa que eu tenho um ângulo de 45 graus aqui na vertical, eu já vou trabalhar com esse ângulo de 45 graus aqui na horizontal, para poder utilizar aquela regra da horizontal, cosseno e da vertical, seno. A ideia do consono, deitado, sem sono, em pé. Então com isso, nós já vamos fazer a construção da nossa tabela. Então a nossa tabela aqui, que nós sempre utilizamos para resolver os exercícios de componentes vetoriais. Então a força, nós temos aqui 4 forças para esse sistema. E lembrando que nós estamos equilibrando um ponto. Se nós estamos equilibrando um ponto, a soma das forças horizontais e verticais precisam chegar igual a zero. Então, componente FX, componente FY, eu vou ter aqui a minha força de 8, a minha força de 12, a força de 5, a força T, que eu quero descobrir, e a resultante. Nesse caso, resultante igual a zero, porque eu estou equilibrando um ponto. A força de 8 está na horizontal, apontando para a direita, ela vai continuar na horizontal, apontando para a direita, sem decomposição. E em Y ela é zero. A força de 12 está na vertical, apontando para cima, 12 aponta para cima, e zero na horizontal. A força de 5 eu vou ter que projetar, vou ter duas componentes, uma força de quarto quadrante, 5 cosseno de 45 em X, lembrando a regrinha do deitado, e 5 seno de 45 em Y, apontando para baixo, porque ela está no quarto quadrante, então ela é negativa. A nossa força T em X, ela vai ficar T cosseno de teta negativo, e em Y vai ficar menos T seno de teta. Com isso nós conseguimos fazer o que? Soma das forças em X igual a zero. Então em X nós temos 8 mais 5 cosseno de 45, menos T cosseno de teta igual a zero. Então aqui eu vou ter 8 mais 5 vezes 0.707 menos T cosseno de teta igual a zero. 5 vezes 0.707 nós vamos encontrar um valor de 3,535. passando 3,535 menos T cosseno de teta, já vou isolar isso daqui, então eu vou ficar com T cosseno de teta igual a 3,535. Com essa equação eu não consigo encontrar os valores de T e nem o valor de cosseno de teta. Então eu vou partir para a próxima equação, soma das forças verticais igual a zero. Na vertical nós vamos ter lá 12 menos 5 seno de 45 menos T seno de teta igual a zero. Então 12 menos 5 vezes 0.707 menos T seno de teta igual a zero. Isso aqui nós já fizemos, porque vai dar o mesmo valor, né? 3,535, 12 menos 3,535. Isso aí vai dar 8,465. Que eu já posso isolar também, ó. T seno de teta igual a 8,465. Observa que eu tenho T, preciso encontrar T, preciso encontrar teta. Só que aqui eu tenho cosseno de teta e aqui eu tenho seno de teta. Vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2, para poder ajudar na resolução. E vou fazer o quê? Tenho que fazer aparecer alguma coisa para resolver esse problema. Como 2 dividido por 1, vai ficar T seno de teta é igual a 8,465. Dividido por T cosseno de teta igual a 3,535. Esse T, vou simplificar com esse T. Seno sobre cosseno, vou chegar em tangente de teta. Então, tangente de teta vai ser 8,465, dividido por 3,535. Isso aí vai dar 2,39. Só que eu quero o ângulo, se eu quero o ângulo, eu vou tirar o arco tangente disso. Então, o arco tangente de 2,39, eu vou chegar em 67,3 graus. Esse é o valor da direção da força T. Encontrei o valor de teta, basta que eu substituir em qualquer uma das duas equações. Então, vou substituir na primeira. T vezes seno de 67,3 é igual a 8,465. Então, T vai ser igual a 8,465, 8,465, dividido por seno de 67,3. Isso aí vai dar 9,18 quilo newtons. É o valor da força T. Poderia ter feito como? T cosseno de teta, T cosseno de 67,3 é igual a 3,535. Aí, eu vou encontrar o valor de T igual a 3,535, dividido pelo cosseno de 67,3, que vai dar 9,16 quilo newtons. Pode perceber que a diferença é muito pequena. Aparece a diferença na segunda casa depois da vírgula. Então, posso utilizar tanto a equação 2 quanto a equação 1, que o resultado vai chegar. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Dê um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal e até a próxima vídeo-resolução. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti